Fala galera, nesse vídeo aqui eu decidi trazer uma polêmica para que a gente possa conversar um pouco mais sobre e é óbvio que eu vou querer muita opinião de vocês sobre como que foi abordado realmente os zumbis variantes ou os zumbis por completo que a gente teve no último episódio de The Walking Dead só galera, antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela amiga junto que galera, vamos falar a real não custa nada, dá o like que ajuda demais aqui o canal da Take e também assim, você está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal para não perder absolutamente nada vamos começar galera, porque assim, os zumbis variantes tinha-se uma grande expectativa de como que ia acontecer essa grande aparição deles no combate e tudo mais no último episódio de The Walking Dead que se encerrou na última semana e tudo mais e galera, os zumbis variantes é algo que já tinha sido explorado desde o episódio 1 de The Walking Dead ele não é algo totalmente novo dentro do nosso universo ou até mesmo do The Walking Dead Universe que a gente vai ter a partir de 2023 com a estreia do Dead City é algo que já existe, algo que estava lá na primeira temporada a gente sabe muito bem que os zumbis variantes, da maneira como eles estavam colocados eles não eram ferramentas ali da base dos quadrinhos do Kirkman eles eram muito mais das ideias que o Frank Darby quando queria colocar na série ou seja, a gente já tinha conhecimento que zumbis diferentes que são os famosos variantes e tudo mais já existiam dentro do nosso universo essa ideia simplesmente sumiu a partir do momento que o Frank Darby começou a ter seus problemas com o MC que ele foi demitido do MC e tudo mais e essa ideia simplesmente sumiu por completo a partir da segunda temporada a gente não tem mais essa questão dos zumbis variantes aconteceu e algo muito bem lembrado pelo nosso grande Diego na quinta temporada existe um diálogo entre o Eugene com o Abraham que é falado pelo Eugene o seguinte que ele estava percebendo que os zumbis estavam mais rápidos do que eles eram do que eles estavam acostumados simplesmente ali e depois esse diálogo também se perdeu assim porque ele não teve um real desenvolvimento aí a gente chega nessa última temporada de The Walking Dead com realmente esse surgimento, essa aparição da variante com uma importância violenta não só para elementos que precisavam acontecer de arcos finais dessa parte C de The Walking Dead mas também preparando muito do que vai ter para o The Walking Dead Universe daí a gente teve o episódio 19 que foi realmente o episódio da variante e a gente viu o potencial que tem a variante lá apenas um variante lá segura a lança da Lydia depois ele escala, depois ele pega a pedra, entendeu depois ele quase mata o Jerry daí o Aaron vai lá, consegue derrubar a variante e tudo mais inclusive acha que aquela variante é um sussurrador que ele retira a parte da pele lá do rosto do variante e tudo mais e cara, depois teve toda a questão do variante pegando a faca que ficou aquela grande expectativa assim cara, esse variante aqui ele vai daqui a pouco atacar alguém, entendeu porque tem todo o grupo da carroça ali colocado com mais o Luke e a Jules cara, ele está pegando a faca e tendo tanta importância ali de realmente dar um detalhe do que está acontecendo cara, esse zumbi variante ele vai ter uma grande importância para o que for acontecer beleza chega no último episódio, ou melhor vamos falar primeiro do penúltimo, né quando tem o surgimento da Ordem invadindo Comum Elton através da Ordem Paloma Milton que se perde totalmente, né porque os zumbis estão escalando eles atacam inclusive lá, né o soldado de Comum Elton e tudo mais cara, a possibilidade violenta de acontecer realmente algo grandioso envolvendo esse arco final dos variantes ali nesse combate final pela, cara, tomada de Comum Elton ao mesmo tempo que estava tendo todo o acontecimento em relação ao arco da Pamela, de tirar a Pamela do poder e daí, cara, pô o episódio 23 acaba com aquele zumbi subido no carro aquela reação incrível do Negan de pegar e falar o what the fuck né, o que está acontecendo aqui agora que os zumbis estão subindo o carro e tudo mais agora o grupo por completo tinha pelo menos ali, visualmente o que é que realmente tem de potenciar o perigo em relação às variantes tinha no último episódio cara, as variantes elas estão lá presentes o tempo todo durante o episódio o tempo todo né, tem a questão da pedra de novo em relação lá a quebrar o vidro do hospital tem a variante que pega, né o braço da Rosita quando a Rosita está indo lá para tirar o bebê coco então eles estão ali presentes o tempo todo entendeu qual era a grande expectativa que existia e muita teoria estava rolando também sobre cara esses variantes aqui e a galera também puxando a questão do variante com a faca cara, eles vão atacar daqui a pouco eles vão matar alguém também né, existia essa grande expectativa ali desse potencial perigo iminente para a batalha realmente acontecer ali entre os sobreviventes e os zumbis variantes e isso querendo ou não, cara não é o que acontece no episódio não é a maneira como eles resolvem todo o arco final ali dentro de Commonwealth, né tem aquele plano que eu achei magnífico, cara a maneira como acontece o plano porque isso tem que botar sempre em separado né, uma coisa é a questão da expectativa outra coisa é realmente o que eles decidiram e o que eles executaram na série que é o episódio que a gente vê o plano de ter todos os personagens ali juntos né, trabalhando em conjunto e a maneira, né, que eles usam elementos ali por exemplo, na música para atrair os zumbis tudo mais, algo que a gente já tinha visto acontecer muito bem também pô, só lembrar do episódio 16, cara toda a ferramenta que o Luke acaba criando lá pra levar a horda pra conseguir tirar, né, aquele grande acúmulo que existia na frente do hospital então a gente já viu que esses elementos eles funcionam então um grupo trabalhando em conjunto com esses elementos cara, tá perfeito tá perfeito e além de tudo reunir todos eles lá num local mais afastado, né naquela grande praça que tem na cidade lá e ter toda a grande explosão acontecendo pra que consiga se resolver o problema para o episódio isso funciona muito bem pra maneira como eles estão contando o episódio um episódio extremamente muito mais focado no drama e na parte emotiva a maneira como eles escolheram te contar esse último episódio cara, funciona muito bem mas ao mesmo tempo o que é esse outro lado? o que é esse contra-argumento, né? cara, os zumbis variantes eles acabam não sendo realmente bem aproveitados porque a situação de combate poderia ter graves problemas ali ou graves empecilhos pra que o grupo conseguisse realmente vencer cada zumbi variante e tudo mais então a gente poderia ter outras possibilidades em relação aos zumbis variantes isso é um problema? cara, não é um problema ele não é um problema por quê? porque o episódio pra mim ele funciona literalmente com a união do grupo em prol de um grande objetivo uma grande ideia conseguindo trabalhar em conjunto e resolvendo o problema então a maneira como o episódio constrói toda a solução pra mim funciona funciona muito bem ao mesmo tempo cara, que poderia ter tido outras possibilidades e os zumbis variantes realmente aparecendo realmente em combate, né? cara, poderiam e poderiam muito ter aparecido a gente sabe que essa continuidade do The Alcaned Universe a partir de 2023 a gente vai ver sim essas zumbis variantes ali aparecendo junto com todas as outras tramas e arcos que eles vão apresentar seja de CRM e tudo mais de tudo aquilo que a gente já vem teorizando e teorizando na real há muito tempo, né? mas a gente sabe, por exemplo que a espinópolis do Daryl lá na França a gente sabe que a espinópolis do Daryl ser na França tem uma ligação completa com a cena pós-crede de Orbeon que mostra que os zumbis variantes extremamente rápido por exemplo extremamente agressivo que é uma maneira já completamente diferente de qualquer zumbi variante que a gente viu aparecer nessa parte C de The Walking Dead a gente sabe que os variantes vão estar lá pô, a gente viu aquela promo de Dead City que tem 20 segundos, né? de puro prazer ali aquela coisa toda cara, com um zumbi variante colocado já muito mais como uma criatura como os zumbis que a gente conhece por exemplo de Resident Evil, assim então a gente vai ver esses aspectos completamente diferentes, né? mas cara que poderiam ter tido, né? principalmente em combate esses zumbis variantes confrontando os sobreviventes cara, poderiam e seria muito massa eu acho que as duas coisas poderiam ter funcionado muito bem no episódio ter tido sim esse combate e daí sim ter partido para o plano, né? mas como que o episódio resolve, pra mim ao mesmo tempo, galera vou repetir ele funciona muito bem tá? mas fica aquele gosto do quero mais esse gosto do quero mais é muito motivo também do porquê eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque esse desejo meu eu acho, né? tentando imaginar assim qual é o grande planejamento que a MC tem pra esse futuro eu acho que eles vão abordar de uma maneira ou outra, entendeu? então se eles vão abordar de uma maneira ou outra provavelmente, cara isso aqui vai acabar acontecendo e tudo mais mas, cara que gosto de quero mais que ficou pelas possibilidades que poderiam ter sido aproveitadas ali dentro desse último episódio do Elkendead já que eles estavam ali presos em Commonwealth junto com os sobreviventes e tudo mais galera, coloca nos comentários o que vocês acham de tudo isso vocês acharam que encerrou muito bem também vocês ficaram com esse gosto de quero mais coloca nos comentários pra gente seguir começando e também aqui, cara na descrição do vídeo tem duas coisas que são muito importantes primeiro, nosso grupo do Telegram cara, se tu não entrou ainda no grupo e tu é fã de The Elkendead entra no grupo porque fã de The Elkendead tem que estar sempre acompanhado de outros fãs de The Elkendead e também no começo da descrição tem o quiz do Memória em Dia especial de The Elkendead cara, feito pelo meu grande irmão Roberto Chazan cara, entra lá pra ser desafiado pelo Beto Chazan pra ver se realmente tu consegue acertar todas as questões preparadas lá no quiz já conhece o Memória em Dia já dá o like já curte lá também os outros vídeos outros quiz que tem tem quiz de filme tem quiz de série cara, é um canal muito massa de acompanhar já segue o canal lá pra não perder absolutamente nada certo galera? não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal TG04 Viva o Sonho aqui TG04 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 TG04